Sistemas agroflorestais, a agricultura que cultiva florestas, produzindo em harmonia com a natureza da Amazônia. A Amazônia, maior floresta tropical úmida do mundo, é uma região rica em biodiversidade e recursos genéticos. Cada vez mais, a Amazônia está no foco da atenção mundial devido ao crescente desmatamento, devido ao avanço das fronteiras agrícolas. Florestas naturais, numa área total de 1,8 vezes o tamanho do Japão, foram desmatadas nos últimos 30 anos. Mas agora um novo tipo de agricultura está sendo adotado para reduzir os impactos ao meio ambiente. Conhecido como sistemas agroflorestais, trata-se de um sistema de produção ecológico, economicamente viável e melhor adaptado às necessidades das populações locais. Em outras palavras, uma agricultura sustentável. Os sistemas agroflorestais representam um caminho para um futuro melhor para a terra e para seus habitantes. Neste programa, veremos o funcionamento dos sistemas agroflorestais em uma região da Amazônia brasileira. Tomé Assu é um município interiorano com 50 mil habitantes, situado 200 quilômetros ao sul de Belém, a capital do estado do Pará. Foi fundado em 1929 por imigrantes japoneses. Atualmente, aproximadamente 1.200 de seus descendentes, chamados de niqueis, ainda vivem ali e possuem cerca de 77.500 hectares de terra. A maioria destes agricultores, niqueis, produzem através de sistemas agroflorestais. Esta área se parece com uma floresta, mas é, na verdade, uma área de produção. Aqui são cultivadas frutas nativas da floresta tropical brasileira. Nestas fazendas, cultivam-se mais de 100 diferentes espécies de plantas, utilizadas para produzir frutas e alimentos básicos, madeira, medicamentos, resinas e outros produtos. A diversidade de cultivos é uma característica-chave dos sistemas agroflorestais. Muitos pássaros selvagens vêm se alimentar das frutas. Como o nome mesmo diz, sistemas agroflorestais combinam a agricultura com floresta. O que cresce nesta fazenda pode ser descrito como uma floresta criada pela agricultura. Áreas desmatadas da floresta amazônica normalmente se transformam em pastagens e monoculturas. Durante os últimos 30 anos, cerca de 17% da cobertura original da floresta amazônica foi perdida deste modo. Isto representa aproximadamente 660 mil quilômetros quadrados. O corte não sustentável das madeiras causa danos permanentes ao ecossistema regional, além de condições e eventos climáticos extremos. Os sistemas agroflorestais, ao contrário, envolvem o plantio de uma ampla variedade de espécies de plantas e, portanto, causam menos impacto ao ambiente. Os sistemas agroflorestais, em Toméa Sul, vêm sendo implementados em 200 fazendas niquéis. O Sr. Conagano é agricultor aqui há 30 anos. Pedimos a ele que nos mostrasse a sua mais nova plantação. Uma linha de estacas de madeira marca o lugar onde plantas jovens de pimenta do reino estão crescendo. Os espaços entre as fileiras de pimenta do reino são plantados alternadamente com banana e cacau, do qual é feito o chocolate. As plantações de cacau necessitam de aproximadamente 40% de sombra. Então, a banana é o vizinho ideal. Ela cresce mais rápido que o cacau e oferece a ele a proteção contra o sol direto, chuvas pesadas e ventos fortes. Entre as fileiras de banana e cacau, existem árvores frutíferas de taperebá, palmeiras de açaí, do qual são feitos vários alimentos, e o mogno, plantado para a extração de madeira a intervalos de 24 metros. Entre estas espécies arbóreas, o agricultor também plantou milho e arroz. Uma característica importante deste modelo de sistemas agroflorestais é oferecer aos agricultores uma garantia de renda desde o primeiro ano de plantio. Ao plantar um sistema agroflorestal, tem que tomar cuidados especiais para que o espaçamento entre as diferentes espécies seja apropriado. Espécies perenes e arbóreas tendem a competir por espaço, para crescimento. Algumas espécies consomem muita água, enquanto que outras necessitam de mais fertilizantes. Aqui, foram plantadas sete espécies em linhas, com o espaçamento cuidadosamente calculado. O Sr. Conagam concebeu um plano de cultivo de longo prazo com espécies que são economicamente viáveis. Espécies diferentes crescem a velocidades diferentes. Vejamos uma ilustração do processo global de desenvolvimento das plantações. O clima tropical estimula um rápido crescimento. O arroz pode ser colhido no primeiro ano, de modo que os agricultores tenham uma garantia de renda. No segundo ano, as bananeiras e pimenta do reino produzem frutos. A partir do terceiro ano, à medida que as plantas continuam a crescer, as terras vão se enchendo de arbustos e dão frutos por vários anos. O cacau cresce à sombra das folhas de bananeira. A medida que o pé cresce, a produção de pimenta do reino aumenta a cada ano. Um pé de pimenta do reino tem cerca de 5 anos de vida útil. O taperebá, a palmeira de açaí e o mogno crescem rápido nos primeiros anos. O cacau começa a produzir a partir do terceiro ano. No sexto ano, o cacau terá crescido 3 metros, a palmeira de açaí, 5 metros, e o taperebá e o mogno, mais de 8 metros. No sexto ano, a fazenda transforma-se em uma densa plantação de policultura e se parece com uma floresta. As palmeiras de açaí e os taperebás agora estão em plena produção. A produção do cacau começa a superar a da pimenta do reino, dando aos agricultores outra fonte de renda. As bananeiras e os pés de pimenta do reino morrem depois de 7 anos, enquanto o cacau continua produzindo a sombra das altas árvores de taperebá e mogno. Neste momento, a fazenda se transforma em um jardim floresta. Deste modo, os sistemas agroflorestais em Tomé-Sul oferecem estabilidade de renda anual ao agricultor mediante a sucessão de plantas produtivas. Quais espécies serão plantadas e quando depende do tipo de sítio e do agricultor. Entre os fatores que afetam a decisão incluem-se a localização, as condições do solo, a disponibilidade de água, a eficiência da gestão e o período ótimo para a colheita. Uma característica comum a todas as fazendas é que espécies de madeira nobre, tal como o mogno, são incluídas para oferecer ao agricultor uma renda para quando ele se aposentar. Os sistemas agroflorestais em Tomé-Sul parecem ser uma ideia nova, mas na verdade, ela tem suas raízes em uma fracassada colheita experimentada pelos agricultores niquês. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Tomé-Sul em 1929. Apesar de enfrentar dificuldades como a malária e a pobreza, eles começaram a cultivar a pimenta do reino. Nos anos 50, o preço da pimenta do reino aumentou e os grãos tornaram-se conhecidos como diamantes negros. Todos os agricultores niquês de Tomé-Sul se dedicaram exclusivamente a este cultivo. Durante os anos 70, no entanto, apareceram doenças que causaram graves danos às plantações de pimenta do reino. Em desespero, muitos agricultores deixaram Tomé-Sul. Neste momento, eles se deram conta dos riscos da monocultura. Um proeminente agricultor resolveu ficar e lutar contra a sorte. Seu nome era Noboru Sakaguchi. Em viagens de barco ao longo dos rios locais, o Sr. Sakaguchi notou que as populações ribeirinhas tinham excelente saúde. Intrigado com o modo pelo qual elas haviam conseguido este estilo de vida satisfatório e estável, ele notou que elas plantavam uma variedade de espécies ao redor de suas casas. Se uma falhasse, as outras compensariam a perda. Desta forma, as pessoas garantiam a obtenção de produtos para atender às suas necessidades. A policultura, ou o plantio de várias espécies diferentes, é o sistema ideal para viver em harmonia com a natureza da Amazônia. Impressionado com o que viu, o Sr. Sakaguchi começou a plantar muitas espécies selecionadas em seus campos, antes ocupados por pimenta do reino. Os primeiros experimentos do Sr. Sakaguchi em sistemas agroflorestais foram continuados e refinados por seu filho, o Sr. Francisco Uattaro Sakaguchi, presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Toméa Sul. Aqui é onde meu pai começou sua policultura. Este é o primeiro campo plantado há 37 anos. Atualmente, são cultivadas cerca de 80 espécies na fazenda Sakaguchi. Observe a natureza e aprenda com ela. Isso era o que meu pai sempre me dizia. Eu nunca esqueci suas palavras. Os outros agricultores niqueis, que quase ficaram arruinados por causa da doença que acometeu a pimenta do reino, gradualmente adotaram a ideia do Sr. Sakaguchi e, por tentativa e erro, aprenderam quais espécies eram as melhores para o plantio. Baseada na policultura, os sistemas agroflorestais têm vantagens e desvantagens. Um problema importante para os agricultores era enviar sua produção para os mercados dos municípios e das cidades. Trabalhando por conta própria, os agricultores geralmente encontravam dificuldades em produzir em escala suficiente para cobrir os custos de transporte. Além disso, as péssimas condições das estradas do interior geralmente resultavam em frutas danificadas e impróprias para o consumo. Também era difícil armazenar produtos perecíveis até que uma quantidade suficiente para envio tenha sido colhida. Diferentemente da grande produção obtida com a monocultura, a produção obtida com a policultura se dava em pequena escala e envolvia maior diversidade de espécies. Esta complexidade representava um grande obstáculo para o desenvolvimento do modo de produção em sistemas agroflorestais. Em 1987, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, JAICA, construiu uma fábrica protótipo de polpa para sucos em Toméa Sul. Depois de extensos testes, suas instalações foram modernizadas pela canta ao longo das últimas duas décadas. Atualmente, a fábrica de sucos da canta tem um freezer com capacidade para mais de 2 mil toneladas métricas. Como um empreendimento cooperativo, ela aceita frutas de todos os agricultores membros, independentemente da quantidade que eles colhem. Este desenvolvimento propiciou enormes benefícios aos agricultores envolvidos com os sistemas agroflorestais. Atualmente, as 200 fazendas Nikkeis em Toméa Sul gerenciam 6.500 hectares de sistemas agroflorestais. Na fábrica, a polpa da fruta é separada das sementes e armazenada para envio para os mercados domésticos e internacionais. Hoje, são produzidos 15 tipos diferentes de suco de fruta de alta qualidade. Eles incluem cupuaçu, açaí, acerola e outras frutas. E são todos produzidos em linhas distintas sob um rígido controle de higiene. Os trabalhadores da fábrica são brasileiros da própria região. A fábrica de sucos criou empregos nesta região onde as oportunidades de trabalho são limitadas. A fábrica opera durante todo o ano e, com a ajuda da Canta, os agricultores podem enviar seus produtos para qualquer lugar do mundo. A distância não é mais um problema, nem o tempo. O resultado é que os agricultores de Toméa Sul agora têm condições de vida estáveis. Estados Unidos, Europa e Japão. Mercados ao redor do mundo recebem polpa para sucos de fruta processados em Toméa Sul. No Japão, a linha de produtos Amazon Tropical Juice começou a ser comercializada em 2003. Ideais para o consumidor japonês preocupado com sua saúde, os produtos rapidamente tornaram-se populares. Além disso, o mercado reconhece que a produção ecologicamente correta agrega um valor extra. As vendas anuais do Amazon Tropical Juice cresceram vertiginosamente, de uma tonelada em 2003 para 600 toneladas em 2008. As frutas tropicais da Amazônia têm causado boa impressão no mercado japonês. Nos últimos anos, o aquecimento global tem se tornado uma questão importante para os consumidores japoneses. Sua consciência ecológica ou a compreensão dos problemas ambientais tem se desenvolvido rapidamente. Como resultado, nosso conceito de produto tem sido bem aceito no mercado. Nunca imaginamos tal mudança de pensamento quando começamos esse negócio. Eu acho que agora é o momento em que podemos esperar por um grande sucesso. As vendas anuais de suco da fábrica da canta cresceram de 2,2 milhões de dólares em 2004 para 8 milhões de dólares em 2007. Neste momento, existem várias iniciativas em sistemas agroflorestais em andamento no Brasil. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem um centro de pesquisa em Belém. Nos últimos 40 anos, o Japão tem dado assistência a esta instituição através da JICA e suas antecessoras. Aqui, as pesquisas em sistemas agroflorestais têm sido realizadas minuciosamente. Espécies economicamente viáveis adaptadas ao meio ambiente local foram desenvolvidas e distribuídas aos agricultores. Qual é o espaçamento ideal entre cada espécie de sistemas agroflorestais? Como são modificadas as características do solo pelos diferentes tipos de cobertura nos sistemas agroflorestais? Um projeto de pesquisa fez uma descoberta notável. da característica do solo. Então, com isso, você praticamente não tem erosão, diminui, reduz a erosão, pode chegar a quase zero essa erosão, da forma como ocorre na floresta. Se você entra na floresta, você vai ver esse processo todo ocorrendo dessa forma e ocorre dentro dos sistemas agroflorestais. A questão dos pássaros. A gente observa também um aumento de pássaros nessas áreas utilizadas com sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais contribuem com a recuperação do ecossistema na Amazônia, tanto quanto o sustento dos agricultores. Hoje em dia, a comunidade Nikkei de Tomé-Açu, sob sua liderança Nissei e Sansei, já está bem integrada à sociedade brasileira. Nos últimos 15 anos, o senhor Conagano tem trabalhado nos finais de semana como um instrutor voluntário de sistemas agroflorestais para pequenos agricultores de sua vizinhança, transferindo técnicas de cultivo e habilidades de gestão. Como resultado, ele foi nomeado pelo prefeito de Tomé-Açu como Secretário Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, um cargo no qual ele faz visitas regulares às pequenas propriedades de 5 mil famílias de agricultores locais. Tendo observado o sucesso das práticas de produção com sistemas agroflorestais dos Nikkeis, esses agricultores locais querem aprender as técnicas de produção que lhes proporcionarão uma renda estável a partir de suas propriedades, que variam em tamanho de um a vários hectares. do cacau. Aí a adubação, depois que formar, você põe aqui, aduve lá e ali no cacau. Sempre direcionando a adu o cacau. Porque aqui vai trocar de cacau. É. Então, as capinas também quiser fazer assim, né? Quase todo mês ele vem aqui, né? Ele que dá, ensina como te fazer. Ele faz assim, assim. Eu não sei se eu faço igual, porque ele que vê, né? Ele diz, não. Eu oriento ele, ele faz. Porque daqui no futuro a gente vai ter uma outra produção, né? Eu já estou quase entregado para ele, né? Já assumi a direção, porque eu já pouco trabalho, né? Aí eu trouxe ele como filho, né? Ele que vai levar o barco em frente agora. Isso aí. Em novembro de 2007, a Embrapa Amazônia Oriental realizou um curso internacional de treinamento em sistemas agroflorestais, em colaboração com o consórcio Iniciativa Amazônica, IA, e o Centro Mundial Agroflorestal, ICRAF. Um importante apoio financeiro foi oferecido pelo Programa de Treinamento de Terceiros Países, TCTP, da JAICA, depois de sua contribuição anterior em 2006, sob o Programa de Parceria Japão-Brasil, JBPP. Os conferencistas explicaram como os sistemas agroflorestais apoiam uma gestão agrícola estável e autossustentável, ao mesmo tempo em que também conservam o meio ambiente. Quinze técnicos de extensão agrícola dos países da Bacia Amazônica deram contribuições para este workshop. O curso de treinamento é promovido pelo Consórcio Iniciativa Amazônica para a Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia. Este consórcio inclui instituições de pesquisa, educação e desenvolvimento de tecnologias em agricultura, agropecuária e floresta dos países da Amazônia, assim como quatro centros Bioversity International, SEAT, CIFOR e ICRAF, pertencentes ao Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional, SEGIAR. O curso tem por objetivo compartilhar com outros países da Bacia Amazônica as ideias e técnicas de produção com sistemas agroflorestais desenvolvidas com o apoio da JICA pelos agricultores niquês de Toméa Sul, de modo a promover tanto o desenvolvimento rural sustentável quanto a efetiva conservação ambiental. Houve um grande interesse no que os agricultores de Toméa Sul conseguiram. Os participantes do curso pretendem tornar-se instrutores ao retornar para casa. Os participantes escutavam atentamente tomavam notas. Embora as condições climáticas e de solo possam ser diferentes em seus países, o estudo do caso de Toméa Sul foi uma referência inestimável. Com a mudança ambiental no topo da pauta de várias conferências internacionais recentes, os sistemas agroflorestais estão ganhando cada vez mais a atenção do público. A produção agrícola e florestal sustentável sem a devastação das florestas oferece uma solução promissora. Eu definitivamente quero levar essas ideias para a Bolívia. O clima e o solo diferem dos do Brasil, mas estou certo de que existem cultivos que irão se adequar às condições do meu país. Os pequenos agricultores não somente necessitam de técnicas de produção melhoradas, mas também de ajuda internacional para comercializar seus produtos. Os sistemas agroflorestais são um sistema que apoia o bem-estar da população e a conservação da natureza. A experiência dos agricultores de Tomé Assu na Amazônia Brasileira está agora sendo divulgada para ser compartilhada por todo o mundo. Música 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 Música